Geralmente eu faço trabalhos com lettering, trabalhos de letras, escrevendo palavras, frases ou algumas ideias que se enquadrem bem no espaço em que eu estou a trabalhar. Tenho obviamente por inspiração sign painting tradicional, caligrafia, letterings de toda a sorte e mais alguma, mas tento sempre enquadrá-los para o projeto em si e com as cores do projeto, com um dizer que faça sentido e com uma estética também que se decuma. Não tenho propriamente um estilo super definido, um marco artístico completamente definido, porque também sinto que a atividade de lettering está muito mais relacionada com o design gráfico, em que não há propriamente essa preocupação com ter um estilo tão marcado ou uma coisa tão definida e que as propostas se adequam muito consoante o projeto em si que estou a fazer nesse momento. Para este projeto em específico, eu decidi-me focar no espaço em que ele ia ser produzido e decidi fazer esta brincadeira de perspectivas em que a pessoa tivesse uma perceção da peça quando está num certo ponto e que pudesse interagir com ela, de certa maneira também poder tirar uma fotografia e levar uma recordação para casa do espaço. Música 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 Para mim o Da Hood é uma fusão entre estes dois lados, um mais comercial e um mais urbano e mais underground e uma mistura que acaba por dar um conceito inovador e uma experiência nova, bastante urbana e bastante atual. Música 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 Música